O prédio fica um pouquinho mais pra frente, é só seguir reto aqui nessa rua. Para conseguir chegar mais perto aqui, um lugar que já foi um sanatório e hoje é um prédio abandonado. A porta está trancada. Cadeado, as pessoas falam que quando passam aqui por perto durante a noite, escutam os barulhos estranhos vindo daqui de dentro. Uma galera pulou e entrou por aqui. É macabro mesmo. É um sanatório mal assombrado. Cadeado!